Música Eu vou curtir Se não aguarda, bebe leite, dá um fora Este corte vai estalar Quem se sobe é sobeiro Terra por preso com ninguém Desenvolvendo a noite inteira Não dá filha de poder É só ficar, ficar, ficar E com o desfile é sobeiro Terra por preso com ninguém É só pesar a noite inteira Não dá filha de poder É só ficar, ficar É hoje, vai até o fim É hoje, eu vou beijar até o dia amanhecer Nessa festa, quem tem sorte é sobeiro Ninguém vai me segurar É hoje, o bicho pega e ninguém é ninguém É hoje, eu vou beijar, eu vou curtir E não aguenta, bebe leite, dá um fora Este corte vai estalar Quem tem sorte é sobeiro Terra por preso com ninguém É só beijar a noite inteira Não dá filha de poder É só ficar, ficar Quem tem sorte é sobeiro Terra por preso com ninguém É só beijar a noite inteira Não dá filha de poder É só ficar, ficar O Bicho É hoje, a balada vai bombar Eu quero ver, é hoje, vou deixar e vou curtir Pois nessa festa, quem tem sorte é solteiro Ninguém vai me segurar É hoje, o bicho pega e ninguém é ninguém Pra hoje, vou deixar e vou curtir Se não aguenta, bebe, mete, dá o coro A chicote vai estar lá Quem tem sorte é solteiro Tem rabo pelo com ninguém É só beijar a noite inteira Não dá filha de bombeiro É só beijar, beijar A chicote vai estar lá Quem tem sorte é solteiro Tem rabo pelo com ninguém É só beijar a noite inteira Não dá filha de bombeiro É só beijar, beijar E aí? E aí? É só beijar, 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 be